E aí 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 Tá aberto aqui ó Mas eu vou lá chegar em vadinha Chegar em vadinha Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Eu me chamo da Carvalho, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, hoje estou aqui Só na água de coco ó Docinha, então deixe logo o seu like Inscreva-se no canal, ative o sininho Para não perder nenhum conteúdo e hoje eu estou indo Fazer uma visita para o meu amigo André Chocolate A gente tem uma surpresa lá Então Vamos a mais um vídeo E aí pessoal Eu pedi para cortar Que bom para por isso aqui Eu gosto Desse Essa parte aqui do coco aqui ó Sempre quando eu Sempre quando eu venho aqui ó Eu peço para cortar E aqui tem a colher Chegou a colher ó Só que vem ralinho Aí não dá para Acho que é muito bom Pessoal, estou de volta aqui ó Passei aqui, encostei aqui na casa do Antônio José ó Foguinho, como vocês conhecem ó Ele aparece mais lá no TikTok e nas outras redes sociais Está sumindo O que aconteceu? Só trabalhando Hoje que peguei uma folga do nada Eu estou trabalhando aí Levando material aí para o terreno Pois é pessoal e hoje eu estava de folga podendo ajudar ele ó Essa Rapaz, acho que desde quando ele começou a construir a casa dele Eu ainda nunca fui lá Mas um dia vai dar certo Hoje poderia dar certo ó Estava de casa de bobeira Sem bobeira, sem nada Só que como eu já me comprometi com o André hoje Aí inclusive esse vídeo Eu estou indo para casa dele Vai ter uma surpresa lá Que a gente está trazendo para o canal E... Mas a gente vai marcar uma próxima data Olha aí ó O que que tu me diz? Uma outra data aí Para a gente ir lá e meter marcha na tua residência Bora marcar, a gente vai ver aí o dia aí galera A gente vai ver Hoje foi de surpresa essa folga aí Outro aqui rapaziada ó Tessoares Bate aí Tessoares Rapaz está sumido Coincidência te encontrar aqui Tu veio gravar e não me convidou moço? Não, está lá no grupo Tu está no grupo Por que que tu não fala nada sumiu? O que que tu está aprontando aí essa cara aí hein? Não vou dando nada não Galera é Me dá correria Daniel Às vezes tu vê meus stories no Instagram Trabalhando e viajando aí tu é doido Está muito corrido ó Agora que eu tive essa semana de folga assim Para mim gravar Para fazer uns conteúdos legais para vocês aí Vai deixando muito like no vídeo Daniel aí Que o cara aí Está crescendo aí cada vez mais Está de parabéns Daniel Continua assim que vai dar certo Para nós Vai dar certo Pois é pessoal então a gente vai A gente vai agilizar as coisas aqui E já ir para casa do André É bem pertinho daqui Alguns minutos Então aguardem Pessoal antes Esses cachorros aqui ó São muito brabo Eles eram pequenininhos As últimas vezes que esses cachorros aqui apareceram Ele era pequenininho Filhotinho Estou surpreso ó E cadernão Aí ó esses cachorros aqui ó Vão lá no... Eu vou deixar marcado aqui o vídeo que esses cachorros aqui apareceram Eles eram filhotinhos Você é doido? Cara esses cachorros cresceram muito rápido Faz muito tempo que eu não venho aqui ó Eu acho que eles estão com uns sete meses Sete meses Sete meses Esses cachorros... Esses cachorros já estão com quantos meses hein Foguinho? Aí ó Ei Foguinho Sete meses é é igual esse Não sete... Quatro... Seis meses Ah entendi Estou muito grande Só queria relatar isso mesmo no vídeo porque... Me surpreendi quando eu cheguei aqui ó Tanto cachorro Mas era aquele desse filhotinho Quem quiser um cachorro desse eles estão doando Tá doando? Tá mais doando não Foguinho? Hã? Tá mais doando não? Não não Ah... Se fosse essa daqui ó Qual? Essa bem daqui ó Não quietinho Ó ele tá... Eles estão doando essa cachorra aqui ó Quem quiser é só chamar aqui mandar um alô Vai lá no Instagram no direct Chama no direct aí Exato Chama no direct que um desses cachorros pode ser seu Na verdade só aquele A zoada da pinga Pessoal vou pegar essa carona aqui ó Com o testuário que ele vai ligar aqui a... Como é que tu chama mesmo Thiago ela? Bizerrinha? É de que? Rapaz O galera tem lá de... Lobisomino Ixi Olha o que aconteceu rapaz Opa É só perrengue rapaziada A gente tem que mostrar os perrengues mesmo É isso aí Eita É muito a molecar A molecar É a bezerrinha que tu chama ela É a bezerrinha aí tá... É a bezerrinha Caralho A galera bota o nome dela aí Ei sabe o que eu vou fazer? Direi Nesse lugar desse nome Suzuga aqui Vou botar aqui meu logo aqui do YouTube Certo Fica uma hora Olha isso aí levando entendeu? Bem aqui né? É que vai ficar da hora Bota mesmo pra ficar... E a bezerrinha aqui tá tentando ligar ó Tiagão tem uns projetos né? Rapaz Olha aí Mais de dois mil anos depois É... Agora a bezerrinha ligou Vai 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 Isso aí é Tiagão Vou pegar... Vou pegar essa carona aqui na bezerrinha Vamos lá partiu Vai uma taça É isso aí Uhuuu Oh you make me wanna talk back Talk back to you Say you say you like that If I hate you then I'm someone new Baby but you know I never will Nooo So I choke you down just like a pill E aí E aí E aí Ainda tá mais um mundo meu Olhaädico eu joguei, joguei logo pro... Na reserva deu Aaaah E aí Mascarinha Estamos chegando pessoal Estamos chegando Vamos chegar hoje com estilo E aí André? Deixa eu tirar esse capacete aqui E aí André? Chegando de estilo na motoca de Thiago Como ele chama de bezerrinha, né? Sei lá, perereca, bezerrinha, é isso aí E aí André? Tem que gritar, tem que gritar, ó Tá aberto aqui, ó, mas eu vou lá chegar invadindo Chegar invadindo Invadindo, Tiago invadindo Estamos invadindo aqui a residência do André E aí André? Estamos chegando com estilo aqui na casa Opa Thiago, peraí, peraí Aqui Tivemos uma invadir um zumbinho Apocalipse zumbi Acho que ele já tinha sido virado de sopa Tá tentando acordar Então enquanto ele acorda para poder falar com vocês Eu vou beber uma água E já volto Música 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 Música